E se você tem alguma dúvida sobre estética, pode mandar um e-mail pra gente que a doutora Lucena Censini responde aqui no programa pra você. O endereço é fisioforma.com.br. Vamos ver a perguntinha de hoje, olha só. Acho que minha celulite está em um grau muito avançado. Gostaria que você explicasse quais são os graus pra eu entender melhor e se tem solução em tratamentos para todos eles. Essa pergunta aqui é da Maria Paula. Existem quatro graus de celulite e três tipos diferentes. O grau 1 você nem observa, portanto ele nem te incomoda. É quando você começa a ter uma retenção de líquidos ali no local. Você ainda não possui as bolinhas, os nódulosinhos propriamente dito. Já no grau 2, quando você senta, você observa que tem aquela formação de nódulos ou somente quando você aperta que você vai observá-los. No grau 3, é quando mesmo estando de pé, você já não precisa mais apertar. Você já observa a formação dos nódulos. No grau 4, nem mesmo com uma calça jeans ou com uma calça, você consegue escondê-los. Porque são macronódulos, você começa a ter um comprometimento venoso, arterial ali do local. A celulite provoca dor. Você não consegue muito tempo ficar sentada numa mesma posição ou deitada na mesma posição. O interessante é que não interessa o grau ou o tipo de celulite que você tem. Para todos eles, tem tratamento e não acabam de chegar novidades que vão te ajudar a eliminar este problema.